Jogador do Cruzeiro quebra proteção do banco de reservas após ser expulso. Volante Felipe Machado do Cruzeiro não ficou nada satisfeito com o cartão vermelho que recebeu ainda no primeiro tempo do duelo com o Guarani, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogador da Raposa recebeu dois cartões amarelos no intervalo de três minutos e, consequentemente, foi expulso. Irritado, o camisa 23 do Cruzeiro ainda quebrou a proteção de um dos bancos de reservas depois de deixar o gramado do Mineirão. Enquanto se dirigia para o vestiário, Machado deu um soco na proteção do local que é utilizado por membros da Confederação Brasileira de Futebol CBF e da Federação Mineira de Futebol FMF. A pancada foi tão forte que um pedaço da proteção caiu e quase machucou os funcionários das entidades que estavam no local. O primeiro cartão amarelo de Machado foi aos 33 minutos do primeiro tempo. Por reclamação, o segundo amarelo pela falta dura e foi expulso em seguida. Bastante irritado Machado.